Eu e o Ibalo, a gente tá voltando agora, galera, do ensaio da remota Ibalo tá aí, ó, do lado, ó Ele tá na XTZ-X125 Uma coisa que eu gostei muito nessa shopinha é o conjunto ótico Do farol, muito bom, galera, olha só o farol alto, ó Muito bom O lampejador funciona muito bem Olha só o lampejador, tá vendo? Muito bom mesmo, farol alto, olha só Outra coisa que eu também tô gostando muito, ó E olha que a moto tá em amaciamento, tá? Eu não tô passando de 80 ou dos 6.000 giros Mas ela tá tendo as retomadas muito boas Eu tô achando ela bem esperta, sabe? Dando as retomadas boas Eu tô sem garupa Então ela fica bem mais esperta Eu tô amaciando ela com garupa Então acredito que quando... Quando terminar o amaciamento Ela vai ficar bem mais esperta sem a garupa, né? Sem... Quando tiver mais leve Fala aí pra galera Você não mudou Você não mudou o carburador, né? As agulhas do carburador Ainda não Por quê? Bora Lembra você... Eu não sei se vocês lembram Mas Barlo... Eu fiz o review, né? E o test ride com essa moto dele E... Ele tá com um problema de vazamento No carburador E ele ainda não trocou E aí um inscrito, o Vitor Ele daqui de Salvador também Ele orientou que colocasse As agulhas, né? Da IES Da Suzuki IES Que ia resolver o vazamento Tá tendo um vazamento feio Amanhã a gente tem show Ele é meu sócio A gente tava ensinando na casa de Wolfer Nosso Frido E amanhã a gente tem show aqui, ó Rio Vermelho A gente toca De 15 em 15 dias Numa casa aqui no Rio Vermelho Chamada 30 segundos É um bar Bem legal Um dos melhores daqui de Salvador E a gente toca a cada... As quintas-feiras no Open Bar de lá A cada 15 dias Quem for de Salvador É quem for de Salvador Quiser conferir O som da remota Open Bar do 30 segundos Todas as quintas-feiras no Open Bar Tem outra banda que toca De 15 dias também E a gente toca a cada 15 dias Bom, não vou parar não, viu? Não vou parar Esse horário agora eu não vou parar mesmo Uma coisa boa nessa moto É a economia Eu vim pra cá Fui pra Undina, né? Na realidade é uns 30km da minha casa 30 Não, 20 Há uns 20km da minha casa Na ida e volta dá 40 E não dá pra ir de carro não, galera Muito consumo E aí eu vim de Shopinha Aproveito pra botar a montinha Pra rodar E economizo E agora com pista livre Show de bola São 11 da noite, né? Tá bem de boa 11, não Quase 11 da noite Eu deixo que eu tirei a moto da concessionária A moto da Lulu Eu não abasteci ainda, tá? Mas a minha ideia É somente abastecer com gasolina destivada Ou gasolina premium Nessa moto Vale a pena Nesse caso aqui Vale a pena que você enche o tanque É barato Pra encher o tanque A moto roda aí Bastante com o tanque ivo Vale a pena que você enche o tremble É só 11 da urna Não há? Vale a pena, não Não há certeza Alguns inscritos me perguntam qual câmera que eu uso, um borde E eu uso a GoPro Hero 2 Em breve eu vou começar os testes também com a Aken H9 Eu mandei fazer a adaptação da entrada P2 na Aken H9 E aí já vou fazer os testes Mas agora eu estou usando a GoPro Hero 2 Eu utilizo a configuração 720p a 60 frames por segundo Outra coisa Que alguns inscritos tem me questionado Sobre a luz alta Vocês estão percebendo que eu não uso luz alta à noite Eu uso luz alta somente de dia Por uma questão de segurança Não uso a luz alta durante a noite Exatamente para não ofuscar O condutor que vem no sentido contrário Agora o seguinte Na hora do rush Para que eu seja visto Eu utilizo no corredor A luz alta Para que as pessoas me vejam Isso é uma É um procedimento que eu uso há muitos anos Eu sei que isso vai contra as regras Mas eu prefiro me colocar em segurança Mas vocês estão percebendo que eu não uso luz alta à noite É até bom eu fazer esse vídeo à noite Para vocês perceberem Durante o dia eu uso só luz alta Mas à noite eu não uso Nessa situação a pista está livre Não tem engarrafamento Eu não estou no corredor É, está tranquilo Então eu não preciso usar luz alta Mas De dia eu uso Para que me vejam Eu acho um absurdo Alguém que fala Que de dia eu fusca Não ofusca nada galera Pelo amor Não ofusca ninguém Usar luz alta de dia eu ofusca Pelo amor Eu quero me fazer ser visto Amanhã eu vou instalar o Mata cachorro dela Já comprei o parafuso Na realidade O mata cachorro que a Lulu comprou Foi o da Intruder 125 E aí faz-se uma pequena adaptação Eu comprei um parafuso maior Mais comprido Porque o parafuso que vem no mata cachorro Ele é muito curto Para colocar aqui no quadro da Da chopinha Ele vai preso no parafuso Do motor São dois parafusos do motor aqui na frente Ele fica mais embaixo E aí eu comprei Um parafuso mais largo E amanhã eu vou estar fazendo Essa instalação Vou fazer o vídeo Com passo a passo E aí eu comprei o da Chapan A Lulu comprou na realidade O mata cachorro da Chapan Para a Intruder 125 E esse da Chapan E esse da Chapan Vem com uma pedaleirinha É bem legal Bem bonito A chopinha da Lulu Vai ficar linda Ela vai colocar Os alforges laterais E só está esperando o lançamento Dos afastadores Para a Chopinha Que ainda o pessoal está fazendo o gabarito E o Sissibar Estamos esperando aí Pessoal As empresas aí que produzem Os acessórios para a moto custom Fiquem ligadas aí Vamos produzir esses acessórios aí Para a Chopper Road Tem um monte de gente aí Ávido para comprar Sissibar Comando avançado Mata cachorro Afastador de alforge Se liga aí galera Tem muita gente aí esperando Outras pessoas também me perguntam Se a moto vibra muito Meu parâmetro de vibração Ela não vibra Tá Ela Eu sinto vibrar um pouco Nos pedais Nas pedaleiras Tá Essas pedaleiras aqui Vibram um pouco Quando passa de 80 Vibram um pouco mais Agora acredito que o limite Dessa moto Seja a 100 É o limite Dessa moto Galera Tem alguns relatos aí Que O pessoal Tá conseguindo Colocar 110 Na estrada Show de bola Mas eu acho Que o limite Dessa moto Na cidade 80 Já tá de bom tamanho E eu tô gostando Muito de pilotar Essa moto Na cidade Ela é muito ágil Hoje eu usei ela A tarde e a noite Pra me deslocar Pro ensaio Peguei um pouco De trânsito E tranquilão 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 mesmo É menos cansativo É mais prazeroso Rodar com essa moto No trânsito Do que com as motos Maiores É muito cansativo Você rodar com a moto Muito pesada Muito grande Essa moto É levinha Então Ela acaba se tornando Mais divertida Pra você Se locomover Enfim galera É isso aí Vou me despedir Já já eu chego em casa Um beijo pra vocês E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã E até amanhã